Olá, bom dia. Sete horas marcando no relógio. Começa o Notícias da Manhã. Sob a apresentação da jornalista Giorgia Neri, o telejornal foi exibido pela primeira vez no dia 20 de abril de 2015. A proposta era produzir um programa diferente, mais dinâmico, mais presente na vida dos telespectadores. À frente de um computador como este, uma equipe de produtores idealiza tudo aquilo que é exibido no Notícias da Manhã. Cada ideia é criteriosamente analisada, até se transformar naquilo que nós jornalistas chamamos de pauta, uma espécie de roteiro para a produção das reportagens. Até hoje foi produzida uma média de 570 matérias, que surgiram da imaginação dos nossos pauteiros ou de denúncias feitas por você, nosso telespectador. Mais de 400 pessoas foram entrevistadas ao vivo, por mim e pelo meu colega, o repórter Ítalo Amorim, nas entradas ao longo do programa. As reportagens abordam os mais diversos assuntos. Nós fomos até o arquivo da TV Ponta Negra e separamos alguns materiais que foram destaque nesse primeiro ano de Notícias da Manhã. Nesta matéria, esta turista cearense tirou às pressas os filhos pequenos do rio Pium, em Nízia Floresta, após saber por meio da nossa equipe de reportagem que a água do rio estava poluída. Eu não sabia que o rio era impropo para tomar banho, mas também agora eu fiquei com medo, né? Não sabia, então vou pegar todos os pedaços para tirar a criança e não vou mais tomar banho. Outro destaque foi o descaso com esta escola estadual no centro do município de Estremóis. O local não passa por reforma há mais de 25 anos. O bebedouro não refrigera. As salas de aula têm até ventiladores instalados, mas que não funcionam. Algumas instalações elétricas expostas colocam em risco a vida dos mais de 200 alunos e dos funcionários. Uma merendeira levou um choque bem à frente das nossas lentes. O freezer, né, infelizmente, não tem condição. Ele é todo escascado. Então, quando tem um contato com a tomada, geralmente a gente leva um choquezinho. Além de atualizar o telespectador sobre tudo o que acontece no Rio Grande do Norte, o Notícias da Manhã faz ainda um misto entre informação e entretenimento. O quadro Eu Vi no Instagram é uma forma de interação com o público, que já se tornou um verdadeiro sucesso. Cada dia que passa, o programa agrega mais seguidores no Instagram e estimula a participação dos telespectadores. Boa sorte. O sorteio será na próxima quarta-feira. Ah, e é só nesse telejornal matinal que o público se diverte com os repórteres. Muita ousadia e coragem fizeram parte da fórmula mágica para que eu ficasse de pé sobre um par de patins. Apesar do fracasso, valeu a experiência. Dançar hits carnavalescos também não combina muito com o meu estilo. E o Notícias da Manhã segue assim, irreverente, informativo, divertido, com notícias que de fato interessam ao público. O compromisso diário começa pontualmente de segunda a sexta, às sete horas da manhã. Música Música Música